Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia Murilo, bom dia, bom dia Letícia, bom dia Júlia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, pessoal. Deixa eu até encaminhar logo também para não ficar uma coisa chata, eu até esqueci na semana que teve tanta coisa acontecendo na semana, naquele dia para agora, que pelo amor de Deus, vamos lá. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Alice, Júlia, eu já falei, Luana, tudo bem? Tranquilo? Boa. Gosto disso aí, Luana, tá? Dessas folhinhas pregadas assim na parede. Isso é muito legal, isso é muito importante, sabia? Porque isso facilita muito o seu estudo, na hora que você está estudando qualquer coisa, eu tinha muito disso na parede também e facilita muito, porque você não tem que ficar procurando às vezes uma informação que é às vezes pontual, né? Aí você tem ali, eu sempre deixava informações legais como fórmulas, regras de nomenclatura, essas coisas todas eu sempre deixava pregada assim na parede também, isso principalmente na época de faculdade, mas não que tenha alguma coisa a ver, tá? Dá no mesmo, faculdade, ensino médio, a dificuldade vai ser sempre difícil, porque a gente sempre vai estar fazendo pela primeira vez, então quer dizer, dificuldade vai surgir em qualquer nível, né? Se você for comparar assim, ah, a faculdade é mais difícil que o ensino médio. Depende, pergunta para o cara que está fazendo o ensino médio, o que é mais difícil, é o ensino médio. Pergunta para o cara que está fazendo a faculdade, pergunta para o cara que está fazendo o ensino fundamental, né? Cara, que eu falo assim, a pessoa. Então, é muito relativo e eu fazia essas coisinhas assim para me ajudar, porque tinha muita terminologia, muita coisa para lembrar e não lembrava, né? Faculdade, rock e muita loucura, enfim, a cabeça ficava meio zoada às vezes. Mas mudando de assunto, eu vou encaminhar para vocês agora, que já era para ter feito na semana passada, pessoal, peço até desculpas, mas é aquele velho, algumas coisas, meu Deus, eu tentei mudar algumas coisas, mas algumas outras... Sempre vai surgindo coisas assim aleatórias no meio da aula ou aí, de repente, eu saio daqui e já estou ansioso por uma outra coisa que nem aconteceu ainda, enfim, aí eu vou esquecendo as coisas que eu tenho que fazer, é uma loucura. Cabeça de gente ansiosa não é legal, não é legal. Vou enviar agora para vocês a listinha que a gente vai fazer, que a gente está fazendo, e depois eu envio o gabarito. Eu não queria enviar o gabarito logo hoje, porque... Cadê, gente? Escolares. Porque tem algumas atividades que eu gostaria de fazer até antes de enviar para vocês esse gabarito. Mas aqui... São páginas... Beleza. Lista de atividades para as aulas de química. Lab. Química não, na verdade, lab, né? Eu acabo trabalhando com química, na verdade, foi aquilo que eu falei com vocês. Bom dia a todos. É aquilo que eu acabo falando, não tem como a gente fazer nessas aulas de laboratório aqui. Mas vamos lá. Eu já vou começar um pouco mais cedo do que o normal, talvez aí uns cinco minutos antes, para a gente começar a fazer algumas questões. Algumas questões são um pouco mais extensas, mas não são tão difíceis. A gente vai fazer algumas e aí a gente para. E se vocês quiserem, a gente continua fazendo a mesma lista na próxima aula ou a gente pode fazer uma outra lista. Lembrando que eu vou repetir para vocês, eu vou reenviar o link depois, mesmo, do formulário. Se houver algum... Eu vou até reenviar o formulário, porque a gente sabe que as coisas mudam assim com o passar dos dias, né? Para ver se tem algum outro conteúdo ou que tipo de conteúdo vocês querem que explorem mais exercícios durante as próximas aulas, tá bom? Eu teria mais uma aula para resolver essa lista, mas não sei se a gente vai até usar tanto assim, não. Aqui, não sei, nomenclatura de ácidos, inorgânicos, né? E aí a gente vai voltar para a nossa listinha em que a gente está trabalhando os conceitos de reações, né? E aí a gente tem vários conceitos atrelados a reações químicas, tá? Você pode trabalhar com o conceito de reação química, na verdade, em qualquer situação dentro da química que você está estudando, é provável que exista ali um comportamento reacional das substâncias em questão. Então, eu vou pegar essa primeira questão aqui, a questão 5. A gente não pode, às vezes, se assustar porque... Eu vou pegar ela por conta da onde que veio. É difícil? Sim, é um pouco mais difícil as questões do IME ou do ITA. Você precisa ter um pouco mais de profundidade no sentido... Não que você não tenha, mas você precisa... E quando eu falo de pouco mais de profundidade, não é uma profundidade de conceito, porque o material de vocês, ele é bem profundo em termos de conceito. É uma profundidade em termos de olhar a situação em sua volta e tentar, sabe, jogar com as várias variáveis do problema. Então, normalmente, essas questões do ITA e do IME, elas não são difíceis. Elas são longas e exigem pensamentos um pouco mais diferenciados do que aqueles que a gente está acostumado, tipo esse daqui de cima. Sei lá, calcule o número total de átomos contido em 24,5 gramas de ácido sulfúrico. Não é bem um pensamento direto, assim, que te leva exatamente para uma organização rápida da resposta. Normalmente, essas atividades aqui, que vem o IME, ITA ou qualquer um dos institutos militares, assim, de uma forma geral, eles exigem excelência das pessoas que entram lá. E excelência significa pensar fora da caixinha, né? Um pouco mais além do que os mortais iriam. Então, os mortais normais iriam. Então, é muito importante que, quando você for pegar questões assim, você não se assuste, porque o conceito em si, ele é tranquilo. Por exemplo, aqui nessa questão 5, ele trabalha com o conceito de reação química, só que ele atrela esse conceito à determinação de fórmulas, tá? É uma parte da química que é muito importante você saber determinar a fórmula percentual, a fórmula mínima, a fórmula molecular, enfim, a fórmula empírica, né? Que seria, basicamente, a fórmula mínima também, enfim, você tem que ter essa análise e, claro, aplicar esse conceito dentro de uma situação. Então, por exemplo, aqui ele traz justamente, ele ilustra justamente isso que eu falei, né? Ele traz uma molécula de um composto desconhecido de fórmula C, A, B, H, B, O, C, N, D, em que as letras minúsculas, A, B, C, D, representam a quantidade, os coeficientes, os índices desses elementos na fórmula, a quantidade de cada elemento da fórmula, e ele diz o seguinte, essa amostra, opa, são duas amostras de 0,177 gramas de um composto desta fórmula. Então, a gente tem que já começar a enxergar a nossa situação, né? São duas amostras, deixa eu pegar aqui, questão 5. Então, se são duas amostras, a gente tem a massa da amostra 1, que é igual a massa, deixa eu fazer de outra cor, que é igual a massa da amostra 1, que é igual a massa da amostra 2, que é igual a 0,177 gramas. Ambas. Beleza. E ele diz o seguinte, a fórmula do composto é C, A, N, O, 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 C, N, D. Beleza. Então, essa é a fórmula que representa o composto em si, e tem duas amostras desse composto. Ele diz o seguinte, uma das amostras foi completamente consumida por combustão, ou seja, gerando, então você já tem aí um processo reacional acontecendo. É isso que é o interessante das questões do ITA e do IME de uma forma geral. Eu vou fazer as etapas aqui. Tiago, Gustavo. O Danilo pediu para entrar. Que Danilo? O Danilo da CCR? Danilo, professor. Tá. Aceitei aqui. Fala, Danilo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Tranquilo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vou parar de compartilhar aqui. Tá? Pode ficar à vontade. Pessoal, tem alguém que tem conta, cadastro, não descomplica? Alguns de vocês? Eu tenho. Quem? Tem. Letícia. Letícia. Eu também. Letícia. Tá. Vou fazer o seguinte. a lista vai enviar no grupo um formulário onde vocês estarão colocando o nome completo e o e-mail, tá? Para a gente fazer um cadastro aí. Vocês podem ter acesso a descomplica durante esse mês. Tá bom? Gente, que maravilha. Olha o presente. É, responda o quanto antes, tá? Assim, é bom que vocês vão treinando. Lá tem algumas aulas interessantes também. Vocês podem também estar recusando. Sim, sim. Verdade. Tem exercícios também bacanas. Então, vocês terão mais uma plataforma para contribuir aí no Enem. Tá bom? Show. Nossa, gente. Na hora, manda o e-mail, hein? Ó. Rápido. Valeu. Obrigado, Danilo. Tchau. Tchau, tchau. Então, voltando aqui, façam o cadastro. Eu, normalmente, adoro ganhar coisas. Então, façam o cadastro. Vamos lá. Então, uma dessas amostras, e é isso que eu, né, continuando a falar aí, é isso que é o comportamento que eu falo da maioria das questões. Ela exige que você vai pegando cada parte da questão e vai montando a resposta, porque a resposta dessas questões, elas, normalmente, tá? Pelo que eu venho analisando dos exercícios. Ela vem em forma de pedaços, né? Dentro da questão, você vai separando vários trechos que vão ser utilizados para a sua resposta. Como, por exemplo, aqui. Ele fala que, em um primeiro momento, né, deixa eu melhorar aqui. Só fazer um item de diferenciação. Vou botar aqui um pontinho. A combustão. Então, que, em um primeiro momento, essa amostra, CAHBOCND, ela foi consumida, ela foi, entrou em combustão, ou seja, foi queimada com oxigênio, formando CO2 e água. E ele diz o seguinte. E a massa de... Opa, tem gente esperando. E a massa de... Opa! Isso. De vapor de água, 0,135. Então, é muito interessante também pegar essa terminologia, tá? Vapor de água, não gás-água. Beleza. Então, você tem aqui os seus dados iniciais de um primeiro processo que está acontecendo a partir dessa molécula aqui. Isso é importante por quê? Porque quando você vai determinar as fórmulas químicas de uma maneira geral, você determina o número de mols dos elementos, né, de cada componente ali da minha fórmula. Então, por isso que é importante você, na hora que estiver resolvendo questões que envolvam, né, a obtenção de fórmulas químicas, ou qualquer parte dos cálculos estequiométricos, é muito importante que você pense sempre no número de mols. Por quê? Porque o número de mols vai estar atrelado à constante de avogado, constante de avogado, ó, ao número de avogado, e assim você consegue fazer uma relação da quantidade de espécies químicas, seja átomo, seja molécula, que realmente, né, ou que se aproximam muito do real dentro daquela amostra. Então, é muito importante sempre dentro dessas questões, que envolvem cálculos estequiométricos, que envolvem qualquer coisa, pensar no mol, né, pensar sempre em quantidade de mol, porque assim você consegue fazer as relações todas a partir do mol. Você consegue obter a quantidade de espécies por meio da relação com o número de avogado, você consegue a partir do número de mols de uma substância. Você consegue obter a massa, porque você tem a, você consegue obter a massa molar, né, em termos de mol. Então, é possível fazer várias interligações entre o conceito de mol e os outros conceitos que vão ser úteis para você resolver a questão, tá? Claro, que a gente fala assim, mas não quer dizer que sempre você vai usar. Tem questões que você responde direto, né, não tem por que ficar, né, pensando, pensando demais. Tá lá, determine a massa, tenha informações já suficientes, ótimo, vai lá e determina. Agora, se é uma questão um pouco mais complexa, como, por exemplo, essa daqui, não é, é, que é um pouco mais complexa, ou questões que envolvam obtenção de fórmulas, é essencial. Essencial obtém o número de mols, tá? A outra amostra, né, reagiu com compostos não nitrogenados, gerando amônia como o único produto. Então, veja bem, aqui a gente tem uma, 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 uma outra situação reacional, só que, é, reação, vou botar aqui, compostos nitrogenados. Só que aqui é interessante saber o seguinte, ele diz que esse composto, o Ca, Hb, O, C, N, D, né, vou botar aqui a fórmula. Oxi. Ele reagiu com alguma substância aqui, que eu não sei qual é, mas ela, ele não fala, e que gerou dentro desse processo amônia. Não sei. Que substância é essa, tá bom? Eu não posso te falar, porque, infelizmente, existem N substâncias que reagem com compostos orgânicos, que apresentam átomos de nitrogênio, evidentemente, na sua estrutura, e geram aí, como resultado, o produto de amônia. Então, ele não fala exatamente quem é esse produto. Ele fala o seguinte, que ele reagiu com compostos não nitrogenados, então, isso é um composto que não apresenta átomos de nitrogênio, e que esta reação produziu amônia como um único produto. Então, acabou. Beleza. Aí, ele diz o seguinte, a qual necessitou de 3 centímetros cúbicos de uma solução 0,5 mol de ácido sulfúrico para sua completa neutralização. Opa, já tem outro pedaço da minha questão aqui. Que pedaço é? Eu consigo, agora, então, fazer a reação de neutralização, que é o que ele fala ali. De neutralização. Que é o que ele fala ali no segundo, no terceiro e último item. Que a amônia do processo, ela reagiu com 3 centímetros de ácidos, centímetros cúbicos de ácido sulfúrico. Então, aí, você faz a reação, gerando como produto um sal de amônia. Então, se é um sal de amônio, é NH4,2SO4, não NH3. Lembra que quando esse cara reage, normalmente em reações inorgânicas, ou orgânicas mesmo, principalmente se for... Aqui a gente tem uma base orgânica, uma base orgânica, e aqui um ácido inorgânico. Então, principalmente, reação ácido-base gera sal. Então, o sal de amônia, quando a amônia está lá nos reagentes, o sal dela é NH4, tá bom? Muita atenção. Mais água, evidentemente, porque é uma reação de neutralização. Beleza. Tá balanceado? Não tá balanceado. Então, vamos lá e balancearemos essa... Poxa! E balancearemos esta equação. É bem fácil para balancear. Você coloca um... Um minutinho... Só para não apagar ali. Você coloca um 2 aqui. Pronto, né? 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, tá certo? Não coloca... Temos um enxofre, um enxofre, 6 hidrogênios, 8 hidrogênios. Então, aqui a gente tem 6, 8 hidrogênios, 4 oxigênios. Beleza, tá tudo completo. Certo? Show! Então, aí ele fala... Agora a gente começa a brincar. Por quê? Porque com os dados que ele deu, ele diz o seguinte, ó... A concentração do H2SO4 é igual a 0,5 mol por litro. Professor! Oi! Da onde tá vindo a água? Aqui? É, lá de cima. Da onde? Aqui? É! Aqui? Não, na casa dali mesmo. Não, lá de baixo. Uai, neutralização, sal e água. Sim, mas não tá somando. Não tá somando o quê, meu amigo? O primeiro é a amônia. É 2, 3 hidrogênios. Você vai ter 6. Mais 2 hidrogênios. Mais 2, 8. 8. O primeiro termo já consome os 8. Ah, é! Já tem 8 aqui. Verdade, verdade. 8, 10. Então, só equilibrar. É só colocar mais alguma quantidade aqui, ó. Vamos colocar aqui. Mas é neutralização, Murilo. Forma sal e água. Sempre forma molécula de água. Então, é porque faltou equilibrar. Eu fui contando errado. Faltou equilibrar, tá? Então, aqui a gente tem 6 hidrogênios. Faltou mais, né? Mais 8. Mais 8, não. Mais 2. Temos 8. Aqui a gente tem 8 hidrogênios, evidentemente. Mais 2, a gente tem 10. Então, existe um desequilíbrio aqui, certo? Se eu colocar 2, eu preciso de mais 2. Mas também tem um desequilíbrio do oxigênio, professor. Sim, sim. Sim, porque tem 5, de fato. Eu vou até tirar essa água daqui, então. Pronto. Resolve o meu problema. Eu não vou usar ela pra nada. Depois eu mando o balanceamento certinho pra vocês. Eu vou usar só isso aqui. Mas forma água aqui também, tá bom? É porque é uma neutralização. Só pra gente... Vamos lá. Então, a partir daqui eu tenho o volume também do H2SO4, que vai ser utilizado, que é 3 centímetros cúbicos. Ok. 3 centímetros cúbicos. Agora, a gente começa a brincar. Deixa eu até tirar aqui pra não confundi-los. Agora, a gente começa a brincar. Começa a brincar como? Porque a partir desses dados que eu tenho aqui, eu consigo obter o número de mols da minha... Opa. Eu consigo obter o número de mols... Eita. Da minha amostra. Então, veja bem. Essa quantidade em mols do ácido sulfúrico, é importante que a gente saiba isso. Essa quantidade em mols do ácido sulfúrico, ela está contida dentro de 1 litro de minha solução dessa substância. Se eu tenho apenas 3 centímetros cúbicos, ou seja, 3 ml desse composto, eu tenho uma outra quantidade ali. É claro. A gente não pode confundir o seguinte. Eu não estou falando o seguinte. Eu não falei que eu peguei um volume de 3 centímetros cúbicos e essa solução tinha 0,5 mol por litro. Eu falei o seguinte. Eu falei que eu extraí uma quantidade de volume da minha solução inicial. Eu extraí uma quantidade de 3 centímetros cúbicos. E não que a solução de 3 centímetros tem 0,5 mol por litro. Entende? Então, tem uma diferença aí. Quando você extrai essa quantidade daqui, provavelmente você não está extraindo essa quantidade de concentração. Quando eu fui lá e peguei os 3 centímetros cúbicos da minha solução de H2SO4, logo, ali dentro, a concentração mudou. Por quê? Porque o número de mols ali também mudou. Entende? Não é uma solução. Tem que tomar muito cuidado. Não é o volume de uma solução 0,5 mol por litro. É uma alíquota. É um pedaço daquilo que já existe, os 3 centímetros. Então, eu posso fazer a seguinte situação. Eu determino o número de mols. Rapidinho. O número de mols vai ser 0,5 mol do H2SO4. a gente encontra em 1 litro, que é o que está aqui. Como nós temos 3 vezes 10 a menos 3. Né? Né? Não é isso? Sim, professor. Está certo. Nós vamos ter X. Correto. Então, aqui a gente tem 1,5 mol. Ou 1,5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, quando eu fui lá e peguei aquela quantidadezinha de 3 centímetros cúbicos, ali dentro eu peguei essa quantidade em mols e não 0,5. Tá? Então, bastante atenção nesse contexto. Beleza. Com a quantidade em mols dessa substância, eu consigo, por exemplo, determinar o número de mols de amônia. E olha que bacana. A partir da determinação do número de mols de amônia, eu consigo, por exemplo, chegar à conclusão de quantos átomos de nitrogênio tem ali, dentro daquela amostra. Então, vamos lá. Pela estequiometria da reação, então, a gente vai ter 2 mol do NH3. formando, reagindo com 1 mol do H2SO4, pela reação ali. Se eu tenho 1,5 mol desse cara aqui, que é o que está lá nos 3 centímetros cúbicos que ele pegou, eu vou ter Y. Y mols de amônia vão ser igual a 3 vezes 10 a menos 3. 1,5 com 1.010 a menos 3 aqui. 1,5 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então, 3 vezes 10 a menos 3 mol de amônia presente. Ou seja, que foram ou que existiram ali dentro para que eu conseguisse reagir com esta quantidade de ácido sulfúrico e, a partir dessa reação, eu produzisse esse comportamento aí que a gente está observando. Beleza. Então, olha só. Como a gente sabe que 3 vezes 10 mols de amônia, né? Foi o que reagiu com o H2SO4, com essa quantidade. Logo, a gente sabe que essa quantidade aqui de amônia que reagiu, 3 vezes 10 a menos 3, é a mesma que foi produzida aqui, né? Porque foi a quantidade consumida no processo. Correto? Deu para entender? Sim. Show. Então, beleza. Ops. Beleza. Cadê, 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 cadê? Aqui. Deixa eu vir para cá. Beleza. Tá, 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 tá. Deixa eu só se dividir. Dividir. Vai ficar muito embolado esse quadro hoje, né? Horrível. Enfim. Fazer uma divisão aqui. Para melhorar. Talvez. Então, vamos lá. A gente sabe que aquela quantidade de amônia, ela foi proveniente dessa reação aqui, ó. Então, ela foi proveniente dessa etapa. Então, essa quantidade que a gente tem ali, de 3 vezes 10 a menos 3 mol, né? É também o que eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer o seguinte. Posso afirmar que... Nossa, tá multicolorido. Horrível. Estou usando as canetas, assim, aleatórias. Hoje tá feio. Mas, enfim, vamos lá. Eu posso afirmar o seguinte. Que 3 vezes 10 mol... 3 vezes 10 a menos 3 mol do NH3, né? Ela foi proveniente de quê? De uma quantidade de nitrogênio que está aqui, ó. Certo? Então, quantos mols de nitrogênio... Olha só, agora presta atenção. Quantos mols de átomos de nitrogênio existem no NH3? 1. 1. Então, a gente tem 3 vezes 10 a menos 3 mols também. Correto? Correto. Beleza. Show. Então, agora, fica fácil. Se a nossa amostra, né? Ela tem aí... Qual é a quantidade de nitrogênio na amostra? Não sei. Não sei. 3 vezes 10 a menos 3? Não, porque eu não sei o coeficiente dele aqui. Mas eu posso te afirmar o seguinte. Que a quantidade de nitrogênio presente na amostra... Cadê? Caneta roxa. Que a quantidade de nitrogênio presente na amostra, ela é o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Beleza. Assim... Deixa eu escrever certinho. Teremos na amostra... Nossa, meu quarto tá quente já nesse horário. Na amostra. 3 vezes 10 a menos 3 mols de nitrogênio vezes 14 gramas. Por que 14 gramas? Porque é a quantidade em massa do nitrogênio. Porque, por exemplo, Murilo, o que eu vou conseguir obter aqui? Eu vou conseguir obter o seguinte, ó. Presta atenção, é uma sequência. Se o NH3, ele foi produzido com base nessa amostra, né? Então, quer dizer que a quantidade de nitrogênios do NH3, ela foi proveniente da amostra que a gente tinha. Certo? Como a gente sabe que existem 3 vezes 10 a menos 3 mols de NH3 reagindo ali no meu processo, a gente também sabe, como você afirmou anteriormente, que em termos de relação mol, o número de mols de nitrogênio presente no meu composto aqui, NH3, é 1 para 1. Então, se eu tenho 3, eu vou ter também 3, correto? Certo? Certo. Só que eu não sei a quantidade presente na minha amostra. E é isso que eu vou determinar. E é ali que eu vou chegar. Sabe por quê? Porque aí eu vou pegar a quantidade de átomos, o número de mols de nitrogênio, multiplicar pela sua massa. Por quê? Porque cada átomo de nitrogênio que possa existir na minha amostra, e é isso que eu vou determinar agora, nesses próximos passos, ele apresenta 14 gramas. Então, eu consigo fazer essa relação. Então, ó. 1 mol de nitrogênio tem 14 gramas. Se eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 mols, quantos gramas eu vou ter? Entendeu? Da onde que surgiu e por que eu estou fazendo isso? Sim? Não? Ó. A amônia foi proveniente da molécula original que a gente está procurando a fórmula. Na molécula original, eu preciso determinar o número de átomos de nitrogênio. Certo? Essa quantidade aqui, ó. De 3 vezes 10 a menos 3, é a quantidade de átomos que existe na amônia, que foi produzida a partir dessa molécula original. Então, se eu quero saber quantos átomos de nitrogênio, ou melhor, isso, quantos átomos de nitrogênio existem aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa quantidade de átomos e multiplicar pela massa de cada átomo de nitrogênio. Por quê? Porque assim eu vou ter uma massa total e, a partir dessa massa, eu consigo fazer a determinação do número de mols. Lembra? O número de mols é a massa do composto dividido pela massa, a massa fornecida no exercício dividido pela massa do composto. Então, aqui a gente vai obter um valor de 0,042 gramas. Beleza. Então, esse é o número de mols, ou o número de mols, o número de átomos, ou a massa de nitrogênio, perdão, que existe ali na minha amostra original. Certo? Beleza. Como que eu faço para obter o número de mols dos outros elementos? Porque é o seguinte. Beleza. Se eu tenho essa massa aí do meu composto, da minha molécula, do meu átomo de nitrogênio, nós temos agora o seguinte. Nós temos agora que determinar o número de mols que existe, evidentemente, nesse composto dos átomos de nitrogênio. Como que a gente faz isso? Como que eu chego a essa conclusão? Ninguém? Então, olha só. Pelos mesmos processos, eu consigo obter, então, pelas mesmas, pela mesma ideia aqui, ó. Eu vou obter o número de mols do carbono, do hidrogênio e do oxigênio presente na minha amostra. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Nossa, eu resolvi uma questão só. Tinha preparado cinco. Carbono e hidrogênio. Guardem essa massa aqui. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Se você dividir a massa, quer ver? Cadê a massa da minha amostra original aqui? 0,177. Ó, se você pegar isso, 0,042. Dividir. 0,177. Tá. Você vai obter um valor de número de mols. Certo? Então, vamos lá. Obtendo o número de mols de carbono e hidrogênio. Para obter o número de mols de carbono e hidrogênio, eu venho aqui, ó. Aqui em cima, nesse valor. Tá. Que aí a gente vai chegar à seguinte conclusão. Pelos mesmos processos anteriormente que eu fiz ali de estequiometria, etc. A gente obtém que o número de mols do átomo de carbono vai ser igual a 0,006 mol. Como na minha molécula eu tenho x átomos e cada átomo tem 12 gramas vezes 12 gramas, a gente vai obter uma massa igual a 0,072 para o carbono. Número de mols do hidrogênio, nós temos 0,0075. Aí você vai falar, de onde você está tirando essas coisas? Exatamente como eu fiz aqui, ó. Só que agora eu tenho um processo aqui em cima onde eu posso obter estes valores, né? Por exemplo, 1 mol de CO2 tem 44, deixa eu lembrar, é 44 mesmo, 32 e 32, isso. Tem 44, então a massa tem, a massa que eu te dei tem x, 0,264, dividido por 44, 6 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó. Então como que eu obtive essa quantidade em mols? Eu obtive por meio do seguinte, 1 mol de CO2 tem 44 gramas, 0,264 tem 0,006. 1 mol de H2O tem 18 gramas, 0,135 gramas tem 0,75 mols de H2O, né? Então aqui a gente tem vezes 1 grama de cada átomo de nitrogênio, a gente vai ter a massa de hidrogênio de carbono igual a 0,0075 mols. Beleza? Só que pensem o seguinte, isso daqui é a massa de átomos de hidrogênio, né? Na verdade, de um átomo de hidrogênio. Na água você tem dois átomos. Então eu vou pegar esse valor ainda e multiplicar por 2. É igual a 0,015, né? 15, isso, isso. Gramas. Beleza? Beleza. Então, olha só, se a gente quer saber o número de mols de cada composto, agora falta descobrir o número de mols do oxigênio. De cada átomo, falta descobrir o número de mols do meu átomo de oxigênio. Certo? Então, olha só, vamos repassar aqui essa questão que ela é bem extensa. Nós temos aqui a massa, reações químicas acontecendo, com base na reação de neutralização, nós descobrimos o número de mols de NH3. E o NH3, ele era proveniente de uma reação anterior que o composto original teve com o outro, a substância X, e produziu amônia. Então eu sei que dentro desse composto aqui, dentro desse composto aqui, a gente tem 3 vezes 10 a menos 3 mols de amônia, não é verdade? Não é isso que o Murilo falou lá no início. Então esse número aqui, de mols, é o número de mols, é o N de nitrogênio. É o número de mols de nitrogênio da amostra, porque é tudo 1 para 1, né? Olha só, 1 nitrogênio, na verdade, a amônia tem 1 átomo de nitrogênio, então é 1 aqui. Como eu não sei quantos átomos tem aqui, então eu também suponho que só pode ser 1. Não tem outros compostos de nitrogênio sendo formado, então suponho que também seja 1. Logo, eu posso dizer que o número de mols de átomos de nitrogênio, o número de mols de átomos de nitrogênio é igual a 3 vezes 10 a menos 3. Beleza. Com esse valor, eu descubro a massa de nitrogênio que está aqui dentro. Para que eu estou descobrindo essa massa? Porque, olha só, porque com a massa do nitrogênio, com a massa do hidrogênio e com a massa do carbono, eu consigo determinar a massa de oxigênio e assim chegar ao número de mols desse composto. Então, eu chego na seguinte conclusão, que a massa de carbono e hidrogênio, ela tem esse valor aqui, por quê? Porque, olha só, o número de mols de carbono que foram formados é 1, aqui também é 1. Então, eu sei que foram formados 0,006 mols de CO2, logo, também 0,006 mols de carbono, de átomos de carbono. Se eu pegar essa quantidade de átomos de carbono que existe aqui e multiplicar por 12, eu vou obter uma massa. E é aí que está o ponto interessante. A soma das massas de todos os elementos, ela vai, da quantidade de elementos que estão participando do meu processo, ela tem que chegar a esse valor aqui, de 0,177, a massa original do composto. Então, aí, eu vou chegar à conclusão de que a massa do hidrogênio é essa, a massa do carbono é essa, a massa do hidrogênio é essa, e eu posso fazer o seguinte, então, afirmamos que, questão extensa, afirmamos que, eu sabia que ela era grande, mas não sabia que ia demorar tanto tempo assim, afirmamos que o somatório da massa dos elementos é igual à massa da amostra, tem que ser, tem que ser, tem que ser, porque senão, como? Entende? Tem que ser. Então, a gente tem 0,042 do nitrogênio, mais 0,072 de carbono, mais 0,015 de hidrogênio, mais a massa de oxigênio, isso tudo é igual a 0,177 gramas, certo? Com esse daqui, eu mexo para lá, mexo para cá, vou aumentar, vou descobrir que a massa de oxigênio, é porque eu já fiz os cálculos desde semana passada, a massa de oxigênio é de 0,048 grama, 48. É só jogar tudo para lá, diminuir, isolar o M, isolar esse cara. Ok, então, essa é a massa de oxigênio que está contida aqui dentro. Entende? O processo todo se deu o seguinte, determina o número de mols. Como ele me deu a informação de massa no início do meu problema, claro, é só eu pensar, a soma da massa de todos os elementos químicos que estão constituindo aquela molécula naquela amostra, ela tem que ser igual a 0,177. É óbvio, tem que ser. Não tem outra forma de não ser, não tem como não ser. Entende? E aí, eu comecei a brincadeira. Que brincadeira? Primeiro, determinando o número de mols com base nas informações que ele me deu lá no enunciado do problema. A partir desse número de mols encontrado aqui, e pelas reações escritas anteriormente, eu descobri o seguinte, eu pude afirmar o seguinte, que o número de mols de átomos de nitrogênio que existem aqui dentro desse composto é exatamente igual ao número de mols de átomos de nitrogênio que existem aqui dentro da amônia, que foi proveniente dele. Ótimo! Então, eu descobri que o número de mols de átomos de nitrogênio é 3 vezes 10⁻³. Com base nesse valor, eu multiplico a quantidade de mols de nitrogênio que existem dentro desse composto pela massa. E claro, por quê? Porque assim, eu obtendo a massa do nitrogênio, obtendo a massa do carbono e a massa do hidrogênio, que é possível graças a esses valores que ele forneceu aqui, um mol tem tanto, essa massa tem x, né? Aquela relação básica, eu pude afirmar isso daqui. Ou seja, com base nas massas dos meus elementos descobertos ali, eu posso chegar à conclusão de que a soma das massas de todos eles, incluindo a massa do oxigênio, é igual a 0,177. Ótimo! E descoberto isso, feita essa transição aí, você descobre a massa do oxigênio igual a 0,48. O número de mols do oxigênio é só você fazer 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, 0,048 gramas tem x mols. Então, x você vai descobrir que é 0,0, porque eu já fiz mesmo, 0,3 mol. Tá? Então, aí você tem essa característica. Ótimo! Então, você tem tudo o que você precisa agora. Você tem o número de mols dos elementos. Você tem o número de mols dos elementos, que é o que você precisa. Então, olha só! O número de mols de carbono. Carbono? Cadê? Então, aqui, ó. Assim, eu posso concluir o seguinte, ó. O número de mols de carbono é 0,006. O número de mols de hidrogênio. Quanto que a gente obteve? Ele é 0,015, né? Isso. O número de mols de nitrogênio, 0,003. E o número de mols de oxigênio, 0,003 também. Logo, qual é a fórmula desse composto? Então, divide tudo por 0,03. 0,003, né? Que é o mínimo. E aí, você vai ter C2H5NO. Legal? Sim. Legal? Legal. Murilo, gostou? É isso que você vai topar. Eu gostei. Nas provas. Eu tenho uma tropeçada no meio do caminho. Abaixo do som? Não. Não estou ouvindo você, Murilo. Não te ouço. Beleza, pessoal? Beleza. Não estou te ouvindo, Murilo. Tem algum problema? Não sei. Ah, tá, 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 tá. Jesus. Agora sim. Se alguém falou alguma coisa, eu não escutei nada. Sabe por quê? Eu estava aqui mexendo, o caderno desativou o meu áudio no teclado. Não. Vocês estavam falando anteriormente, não estava? Que eu estava perguntando? É. Eu falo algumas coisas, mas nada... É. Você entendeu? Eu falo algumas coisas. Sim. Eu tenho uma tropeçada pelo caminho, mas deu para entender como se resolve a questão em geral. Sim. Porque, olha só, se você tem dados como a massa de uma substância ou de uma amostra, você consegue determinar... É só você pensar o seguinte, se a amostra é constituída por x elementos, igual a gente pensou ali, se a amostra é constituída por x elementos, a soma da massa individual de cada elemento, claro, vezes a sua quantidade, tem que ser o total da massa que eu tenho ali na minha amostra, né? Porque não faz sentido ser mais, óbvio. Beleza. Com a massa, você consegue determinar o número de mols de cada elemento. E o número de mols, ele é um item essencial para você determinar a fórmula empírica das substâncias, ou, é, das substâncias a partir sempre do número de mols. Então, a gente fez esse caminho. E por que que eu escolhi o caminho aqui, opa, o caminho da massa? Porque sabendo disso, sabendo que a soma das massas de todos os elementos ali dentro, ela tem que dar a massa da amostra inicial, é só eu descobrir a massa de nitrogênio, a massa de carbono, a massa de hidrogênio, somo essas massas com uma massa x de oxigênio, que também faz parte desse composto, e determina a massa do oxigênio. A partir da massa do oxigênio, eu consigo chegar ao número de mols desse composto. Porque aqui, ó, se vocês repararem nas equações, não tem como determinar o número de mols do oxigênio, né? Então, fica estranho. Porque o O2 que está lá, ele não é proveniente da molécula, ele é proveniente da atmosfera. Beleza? Beleza, tinha mais, eu tinha feito mais três questões para a gente resolver, mas beleza, uma só deu isso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então a questão da estequiometria é mais essa questão de você visualizar os termos e fazer essas relações entre massa, mol, mol e outras situações que vão aparecendo ali dentro do nosso exercício. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim. Deu para entender, assim, a ideia de como você vai pegando os dados e vai fazendo esses dados se transformarem? Sempre interessante é chegar ao número de mols da minha amostra, né? Porque o número de mols, ele me permite chegar a diversos outros locais. Beleza? Bom, então para quem está ok, ok. Só dá um tchau. E para quem precisar de alguma coisa, é só falar. Eu caí? Tchau, professor. Tchau. Tchau, pessoal.